Meus amores, vamos para mais uma receita de economia, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um sabão em líquido, muito potente e bem te vi, meus amores, eu estou usando dessa fragrância aqui, a erva doce, aloe vera e vamos fazer um sabão muito potente para lavar roupa, tanto roupa branca como roupa colorida, que não estraga e vamos logo para nossa receita, meus amores, a gente vai precisar de um litro de água quente, saindo do fogo e colocando aqui nessa bacia, olha só, a água, um litro de água está fervendo, colocando aqui nessa bacia, que eu já me dei um litro de água, aí agora, meus amores, vai precisar de 300 gramas de sabão em pó bem te vi, aí agora, meus amores, é colocar aos poucos aqui nessa água quente, tá, e mexendo, muito boa essa receita, tá, meus amores, e vamos deixar esse sabão bem potente. Colocar mais um pouco do sabão, mexendo bem, então, meus amores, vai agregar o sabão com água quente, água quente, meus amores, é para facilitar, é, a diluir bem o sabão em pó, tá, porque com a água fria ia demorar mais um pouco, tá, por isso que eu prefiro um litro de água quente e não fria, tá. Eu vou mexer bem aqui, tá, meus amores, para agregar esse sabão aqui com a água, eu volto com vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Meus amores, já diluiu bem, tá, o sabão, agora, meus amores, para dar adiante a essa receita, vamos precisar de um detergente, tá, pode ser da preferência de vocês. E da marca que você tiver aí na sua casa, tá, eu vou usar esse daqui, ó, meus amores, esse aqui cristal, esse aqui foi eu que fiz, eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse detergente aqui, ó, para vocês aprenderem a fazer. Então, é ele que eu vou usar aqui nessa receita, tá. Bom, meus amores, vou começar a colocar o detergente, tá, e sempre mexendo, tá, para agregar bem, o detergente no sabão e a água, meus amores, mais uma vez, não esquece de deixar o joinha, tá, e comentar, que ajuda bastante o canal, e eu vou deixar, meus amores, na descrição desse vídeo, o link desse detergente cristal, como vocês estão vendo, é igualzinho do mercado, ó, é ele que eu tô vendo aqui nessa receita, mas pode ser da preferência de vocês, a marca que vocês quiserem, o que tiver na casa de vocês aí, tá, meus amores. Vou mexer bem aqui, tá, meus amores, para agregar aqui esse detergente. Meus amores, depois de agregar bem o sabão, com detergente e água quente, tá, meus amores, vamos potencializar esse sabão em líquido, meus amores, colocando mais um ingrediente que não pode faltar nessa receita, meus amores, uma colher de sopa de bicarbonato, olha só, meus amores, uma colher de sopa de bicarbonato, e vamos mexer bem para agregar esse bicarbonato, com esse sabão, meus amores, vamos deixar ele bem potente. Meus amores, não tem necessidade de colocar porante nessa receita, tá, tá vendo, meus amores, como já está bem bonito esse sabão. Meus amores, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, meus amores, como ficou bonito esse sabão, e potente, meus amores, para lavar roupa. Fizemos um sabão em líquido e bem potente, para lavar roupa, para lavar banheiro, lavar a sua área, tá, meus amores. Como você quiser, aqui em casa eu uso esse sabão para tudo, no serviço geral da casa, para lavar roupa, para tudo, olha como ficou lindo. E agora, meus amores, bora ver quanto foi que rendeu esse sabão, gastando muito pouco, meus amores, com 3,49, sabão muito bonito e potente em líquido. Vamos ver agora quanto foi que rendeu. Meus amores, rendeu quase 12 litros, pouquinha coisa para 12 litros, 12 litros de sabão em líquido, tá, bem te vi. E agora, meus amores, eu vou fazer aqui o teste desse sabão com um pouquinho de água, para mostrar para vocês como o sabão fica bom, tá. Olha só, meus amores, com menos de 3,50, eu fiz 12 litros de sabão em líquido, bem te vi, e muito potente, para lavar roupa. Meus amores, aqui nessa bacia eu coloquei um pouquinho de água, tá, e vou colocar um pouquinho só desse sabão, para vocês verem como realmente ele espuma, tá. Olha só, meus amores, tá vendo. E um cheirinho maravilhoso, tá vendo, meus amores, olha só como espuma, para lavar roupa, tá, meus amores. Ou como você quiser, em uso geral da sua casa, mas olha só como espuma, tá vendo. E a economia é muito boa, né. Como eu falei agora há pouco, por menos de 3,50, você faz 12 litros de sabão em líquido, bem te vi, olha, meus amores. Tá vendo como espuma. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá, meus amores. E se gostou, comenta e compartilha para mais pessoas, tá, meus amores. Olha só. E sigam passo a passo, tá, dessa receita, eu vou deixar na descrição do vídeo o que usei, tá. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link do detergente cristal, tá, meus amores. Que foi o que eu usei aqui, o caseiro que eu fiz, tá bom. E não esquece de deixar o joinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.